Olá, Filmmakers! Na aula de hoje sobre o DaVinci Resolve 15, os principais updates que saíram na versão 15, na 15.2 e assim por diante, a gente vai falar sobre as novas ferramentas de subtítulos. Eu acho que entre os softwares de edição que eu trabalho, provavelmente esse, com certeza, esse é a melhor ferramenta de subtítulos que tem para você que vai trabalhar com Closer e Caption para a televisão. Então, nessa aula a gente vai ver as principais opções e como a gente pode trabalhar com ela no nosso dia a dia. Vamos lá? Agora o DaVinci Resolve 15 tem um novo sistema para legendas e Closer e Captions. Não só tem, como elas são muito boas. Vamos nessa primeira aula ver como é que a gente pode importar arquivos SRT para dentro do DaVinci Resolve. Para importar arquivos SRT de legendas, você vai vir aqui no painel Media Pool, clicar com o botão direito, importar mídia e basta encontrar essa legenda. No caso, eu já tenho aqui uma legenda aberta. Deixa eu só mostrar para vocês o que é esse arquivo e eu vou abrir aqui ele em um bloco de notas. Eles vão ver que nada mais é do que um tempo de início, de fim e um texto. Início, fim e texto. É um arquivo de SRT que eu utilizei para mandar arquivos para o Facebook. Ele já aparece aqui. Agora eu preciso pôr o Playhead no local onde eu quero que ele comece a ser SRT. Vem aqui nas opções de visualização e garanto que aqui na visualização as opções de subtítulos estejam ligadas, que é este botãozinho aqui. No princípio, você não vai ver nada de diferente na interface. E daí você vai puxar aqui para cima das faixas de vídeo, nesse espaço vazio. E pronto, você adicionou a sua primeira faixa de subtítulos. A gente consegue ver que já apareceu o primeiro ícone do meu primeiro subtítulo. E conforme eu vou passando, já apareceram todos os subtítulos ali. Eu posso clicar aqui no subtítulo para que apareça aqui do ladinho no Spectre, a lista aqui de todos os subtítulos que eu importei. Eu posso aqui facilmente trocar o texto. Vim aqui em Preview e Next para ir andando um por um. Adicionar novos textos caso tenha faltado algum. Vim em Track Styles para customizar e muito mais. Como a gente vai ver no decorrer das aulas. Além disso, se eu quiser, eu posso adicionar aqui uma outra faixa de subtítulos, clicando aqui no espaço vazio com o botão direito. Adicionar Subtitle ou Track. E caso tivesse outras linguagens, bastava puxar aqui para as outras faixas. E aí eu tenho aqui outras linguagens. Você pode, inclusive, aqui aumentar um pouquinho a faixa para aparecer o título dela. Dar um duplo clique e dar um nome para elas. Então, essa daqui, por exemplo, vai estar em inglês. Vou colocar N. E essa daqui em português. Vou colocar, por exemplo, PT. E aí eu sei que essa é de português. Eu posso, clicando aqui no olhinho, definir qual delas que eu estou vendo. No caso, como as duas são o mesmo texto, vai aparecer igual. Mas eu clicaria para ver qual que eu estou vendo. E indicar qual que apareceria aqui na tela. Na hora que você for exportar, que você for para Delivery, que você for fazer a exportação do seu arquivo. Você também vai poder escolher entre elas quais que você quer exportar. Então, vindo aqui em subtítulo Settings. Se eu ligar aqui dizendo que eu quero exportar. Você vai ver que aqui embaixo aparecem as opções de português e inglês. Para eu determinar qual que eu vou exportar junto com o meu arquivo. Vamos aprender agora como a gente pode criar a nossa própria legenda diretamente dentro do Resolve. Eu vou deletar essa faixa que eu não estou utilizando. E essa faixa aqui eu vou só deletar as legendas que já tinham. E vocês viram como é muito simples. Basta eu selecionar e clicar em apagar. Muito bem. Agora eu vou manualmente adicionar as legendas de acordo com as locuções do filme. Aqui tem as primeiras locuções. Então, eu vou aproximar aqui para ir escutando. Alô? Sim, sim. Então, aqui ele vai falar alô. Eu vou colocar o meu marcador aqui. Seleciono aqui a faixa de legendas. E vai aparecer aqui escrito no Inspector. Que em Captions eu ainda não tenho nada. Então, eu vou clicar em criar Caption. E ele adicionou o primeiro. Eu vou adicionar aqui. Eu vou editar aqui pela faixa. Você edita como se edita qualquer outro tipo de clipe. Com as mesmas ferramentas. E aí, aqui eu posso escrever. Sim, sim. Para eu adicionar novos, mantenho aqui selecionada a faixa. E clico aqui em adicionar novo. Ele vai adicionar sempre na posição onde o Playhead está. Vou cortar aqui o finalzinho. E vou escrever sim, sim. Sim, sim. E aí, você consegue ver aqui já como é que vai ser a aparência dessa legenda. Se você quiser customizar a aparência. Você vai mudar aqui de Captions. Que é onde você vai adicionar novos. Alterar o texto. E o início e o fim. E você vai vir aqui em Track Styles. Que é onde você vai definir realmente a aparência. Então, você pode escolher aqui entre as fontes que estão instaladas no seu sistema. Você pode escolher aqui as opções da família. Tem as opções aqui de cor. Tamanho. Espaçamento entre as linhas, entre os textos. Alinhamento. Vou deixar aqui alinhamento no centro. A posição geral. Onde essa legenda vai estar. Então, eu vou descer aqui um pouquinho, por exemplo. Chegar mais próximo da borda preta. Opacidade. Se você tiver com dificuldade de leitura. Você pode adicionar aqui um Drop Shadow. Vai ter uma sombrinha. Talvez vocês estejam vendo que a cena está meio escura. Então, eu vou mudar aqui a cor. Para ficar uma sombrinha mais clara. E está ali a sombrinha. Vou tirar aqui bem exagerado. Para vocês conseguirem perceber bem. Bom, não quero sombrinha. Depois você tem aqui contorno. Caso você queira adicionar um contorno em volta do texto. Também para tentar ajudar a dar mais destaque. Então, eu poderia pôr aqui um contorno preto. E Background. Daí, ele vai colocar uma imagem de fundo. Caso você queira trazer algum tipo de cor. Ou de preenchimento. Como fundo. Por trás da imagem. A gente consegue ver ali. Que está aparecendo essa barrinha. Como eu coloquei preto. Não vai destacar muito. Deixa eu mudar a cor. E olha. Ele faz essa barrinha. Por trás do texto. No caso, tem uma cor de preenchimento. E uma cor de contorno. Que você pode colocar em volta dessa barrinha. Daí, ele está vermelho com bordas pretas. Eu vou mudar o preto para branco. Ou qualquer outra cor assim. Para dar mais destaque. Aqui, o arredondamento das bordas. Posição. Transparência. No caso, a gente não vai querer isso. Então, eu vou desligar. E a gente vai trabalhar aqui somente com uma aparência simples. A única coisa que é importante ressaltar aqui. Que essa aparência é a aparência geral. Mas em Captions. Você pode dizer que determinado Caption. Não segue essa aparência. Se eu desligo essa caixinha. Daí, eu posso customizar ele aqui como eu quiser. Imagina que são duas pessoas falando. Isso quer deixar mais claro. Que é a pessoa 1 e a pessoa 2. Então, você pode desligar aqui. Ele não vai mais usar aqui o Track Styles. E você personaliza como você quiser aquele texto. E isso pode ser por cada texto. Cada texto selecionado pode ter isso ligado ou não. E pode ter a sua própria aparência. Para adicionar novas faixas. Para que você faça novas linguagens. Basta vir aqui no cantinho. Clicar com o botão direito. E adicionar Subtítulo Track. Se você estiver aqui com a caixinha de subtítulos desligada. Ao adicionar um novo. Basta vir aqui no espaço vazio. E adicionar um novo. Ele já vai habilitar para você. A visualização dos subtítulos. Que é bem inteligente. A gente já viu que a gente pode renomear. Basta esticar aqui. Dar um duplo clique. E colocar aqui. A linguagem que ele vai ser. Então eu vou colocar ali Português e Inglês. E para fazer a nova linguagem. Eu vou simplesmente pegar o que a gente já tem. E arrastar para cima segurando Alt. Essa é a maneira mais fácil para você fazer as traduções. Você pode inclusive exportar o subtítulo. Para alguma outra pessoa. Fazer a dublagem para você. Fazer a tradução. E depois você importa diretamente para a faixa. Então por exemplo. Eu vou vir aqui na área de trabalho. Exportar aqui que esse seria a versão português. E clica em salvar. Aí eu mando para a pessoa. Esse arquivinho de texto. Que ela pode abrir inclusive com um bloco de notas. Ou com qualquer outra coisa assim. E ela vai ter aqui. Início, fim, texto. Início, fim e texto. E ela pode ela mesma. A pessoa que vai fazer a tradução. E traduzindo o texto. É legal você mandar um render do vídeo. Para que ela entenda também. A contextualização. Do que está sendo dito. A interpretação. E talvez ela escolha outras palavras. Para adequar melhor com o que está aparecendo na tela. Muito bem. Aí eu joguei aqui na fase de cima. Eu vou fazer aqui uma tradução. Rápida. E pronto. A gente tem aqui uma versão em inglês. Uma versão em português. Muito bem. Agora para exportar. A gente pode vir aqui em Delivery. Aqui em Delivery. Se você escolher qualquer formato de vídeo. Então eu estou aqui em Custom. Poderia vir em YouTube. Em Vimeo. H264. Em MF. Qualquer formato de vídeo. Desde que seja Single Clip. Você vai ter aqui acesso. Para exportar os subtítulos. Só se você vir aqui em Individual Clips. Que daí ele desliga essa opção de subtítulos. Então eu vou colocar aqui Single Clip. E aí você vai determinar. Para que tipo de vídeo você está fazendo. Por exemplo. Se eu vou exportar aqui para a televisão. Então eu vou colocar OMF. OP1A. Daí eu colocaria certinho o codec. Que eles pedirem lá para a televisão. Você vai escolher bem certinho. Todas as configurações. E aqui embaixo. Você vai definir. Que você quer exportar os subtítulos. Aqui no caso. Para produzir por exemplo. Um Closer Caption. Aqui em Formato. Você pode escolher. Se vai ser um arquivo separado. Se ele vai incorporar ao vídeo. Então isso vai ficar como Pixel. Você realmente vai incorporar. Ele vai renderizar. Como se fosse Pixel na tela. Ou você quer que ele fique em Bébido. Ele vai estar incorporado no arquivo. Então ele vai fazer parte desse XMXF. Mas ele pode ser ligado e desligado. Então na verdade ele é um arquivo. De legendas separado. Mas que fica dentro do arquivo. Ele não vai gerar uma extensão separada. Você só manda o XMF. Dentro desse XMF. Tem um botão para o cara ligar e desligar. Ou para o cara ligar e desligar. As legendas. De Closer Caption. E daí você tem o formato. 708 ou 608. Então se a emissora pediu lá para você. A legenda dentro do MXF. Aqui o 708. Basta você dizer aqui que você quer ele. Em Bébido Captions. E marcar aqui o 708. Agora imagine que você vai mandar para a internet. Você vai subir lá no YouTube. Vai subir no Vimeo. E você quer subir com legendas. Até no Facebook também dá. Assim você vai pedir que você quer um arquivo separado. E nesse arquivo separado. Você pode escolher aqui. Entre SRT. E esse WebVTT. No caso para mandar para o YouTube. Para o Facebook. Vai ser SRT. E daí você desistir aqui embaixo. Para qualquer uma das opções. Qual legenda que você quer. Se vai ser português. Ou inglês. No caso tinha aqui português. Ou as duas. Dessa forma você pode subir depois que você renderizar. Você sobe o seu arquivo. No caso se fosse para a internet. Um H.264. E aí depois que você renderizou esse H.264. Dentro da plataforma do Facebook. Ou do YouTube. Você pode incorporar também SRT. E aí a pessoa tem a opção de ligar e desligar. As legendas quando elas assistirem o vídeo. Se você não quer dar a opção de desligar. Se quer que isso realmente incorpore no vídeo. Fique renderizado nos pixels. Daí você escolhe a opção Burn into Video. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Fique de olho nas próximas videoaulas. A gente vai falar um pouco mais sobre os updates. Da Vint Resolve 15. E se você quiser aprender aprofundadamente. Como trabalhar com essa ferramenta. Dê uma olhada nos cursos lá no portal BovMakers. Eu encontro vocês lá. E até mais.